Olá pessoal, meu nome é Ana Carol e você não está no lugar errado. Eu agora faço parte da equipe do canal Desaparecidos e eu trago para vocês casos de pessoas que estão desaparecidas e ainda se encontram em aberto aqui no nosso Brasil. Hoje eu trago para vocês o caso de uma mulher que desapareceu na cidade de Cotia de maneira misteriosa, sem deixar pistas ou testemunhas. E mesmo depois de 20 anos, a família ainda continua procurando por ela. A partir daqui, eu peço para que você preste bastante atenção nas informações que iremos colocar, principalmente nas imagens que iremos passar. Isso porque a pessoa que estamos procurando pode ser algum vizinho, parente, colega de trabalho que você conhece e com a sua ajuda a gente consiga solucionar algum desses casos. Também conto com a sua ajuda para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Primeiro, eu vou pedir lógico para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você vai receber todos os outros vídeos que iremos postar. Depois, basta com que você compartilhe essas informações, deixe o seu like e um comentário. Assim, dessa maneira, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Dessa maneira, esse vídeo vai ter um alcance muito maior e as nossas chances de encontrar a pessoa desaparecida também aumentam. Então, chega de enrolação e bora para o vídeo de hoje. Hoje, eu quero saber se você viu Marla Gadelha. Marla Gadelha nasceu no dia 5 de setembro de 1958. Na época que o caso aconteceu, em 2001, ela tinha apenas 43 anos. Ela era viúva, morava com os seus dois filhos e, mesmo assim, ela não tinha problemas para criá-los, já que ela tinha ali todo o suporte da sua família e contava com os pais e os irmãos para ajudar a criá-los. Toda a família morava na cidade de Cotia, localizada no interior de São Paulo. Como profissão, a Marla era professora de educação física do ensino fundamental de várias escolas da região onde ela morava. Todos os alunos para quem ela dava aula gostavam muito dela e tinham muitos elogios para dar... Por ela ser uma professora muito boa. A Marla foi descrita como sendo carinhosa, amigável e que colocava seus amigos e familiares sempre em primeiro lugar. Se você tivesse a Marla como amigo, você podia contar com ela para qualquer hora. Mesmo que isso colocasse... Fizesse com que ela colocasse os deveres que ela tinha, os afazeres do seu dia a dia, de lado, que atrasassem, mas ela ia sempre te ajudar. No dia 13 de setembro de 2001, a rotina da família começou normalmente. Eles acordaram, a Marla e os filhos tomaram café e logo cedo a Marla levou os dois filhos para a escola. Logo em seguida, a Marla foi para a casa dos pais, que era numa chacra, ali perto, na mesma região. E lá ela estava dentro do quarto, a mãe dela bateu na porta, conversou com ela sobre um veterinário que iria na casa naquele dia. A Marla disse que estava tudo bem e depois disso ninguém mais viu a Marla. Pouco tempo depois, o primeiro sinal de que algo teria acontecido, de que algo estranho tinha ocorrido, foi notado pela Kika, a irmã da Marla. Ela também foi para casa ali na chácara dos pais e notou quando o carro da irmã estava parado no meio da saída e da entrada da chácara, como se ela estivesse saindo, mas não saiu. A princípio, era muito estranho, visto que o carro não estava estacionado e a Marla era uma pessoa que nunca deixaria o carro daquele jeito. Mesmo que ela fosse sair, ela teria estacionado. Porém, dentro do carro não foram encontrados seus pertences pessoais, como a bolsa que tinha documentos, talões de cheque, cartões e o celular. Então, como a Marla era aquele tipo de pessoa que ia atrás dos amigos que pediam sua ajuda, a primeira linha de pensamento que se teve da família foi que alguém teria pedido a ajuda dela e ela saiu de carona para socorrer a pessoa e naquela correria toda acabou deixando o carro parado ali. Naquele mesmo dia, a Marla tinha outros compromissos, como levar documentos na escola onde ela trabalhava, renovar o seguro do carro e também visitar uma das suas irmãs. Porém, no mais tadar, ela chegava em casa por volta das 7 horas da noite. Era o horário ali que ela tinha costume de chegar e caso ela se atrasasse, ela sempre ligava para a família para avisar se tinha tido algum imprevisto ou alguma coisa assim. Porque assim eles não ficariam preocupados ou ficariam nervosos com o atraso. Também porque ela tinha filhos, no caso, e era necessário avisar para os filhos se chegaria mais tarde ou não. Porém, as horas foram passando e a Marla não aparecia. Então a família tentou ligar no celular dela algumas vezes e notaram que ela simplesmente não atendia. Isso também era uma coisa que não era do feitio da Marla, já que, independente de tudo, ela atenderia o celular para falar se tinha acontecido alguma coisa. A família tentou ligar no celular dela até por volta da meia-noite. E quando não conseguiram saber aonde ela estava, eles passaram a ligar para outros familiares, colegas de trabalho e amigos que talvez pudessem saber aonde ela estava, que talvez estivessem na companhia dela. Mas, incrivelmente, ninguém tinha visto a Marla naquele dia. Lembra que eu te falei que ela, inclusive, visitaria a irmã, levaria documentos na escola? A família descobriu que ela não tinha feito nenhum desses compromissos, ela não tinha chegado a nenhum desses lugares. Ou seja, a última hora que realmente a Marla foi vista foi por volta das 8h15, quando a mãe entrou no quarto para falar com ela. Após isso, amigos e familiares se reuniram e se separaram em pequenos grupos. E mesmo sendo tarde da noite, eles foram procurar ela em IMLs, hospitais, casas e terrenos abandonados, na tentativa de saber aonde ela poderia estar e na tentativa de localizá-la. Eles pensaram que talvez ela tivesse sofrido algum tipo de acidente e estivesse incomunicável, mas por mais que eles procuraram durante a madrugada inteira, eles não encontraram nada. Ninguém havia visto a Marla e ninguém sabia onde ela estava. Assim sendo, logo no início da manhã, a filha da Marla, chamada Camila, junto com outros parentes, foram até a delegacia para poder prestar o boletim de desaparecimento. Porém, o preconceito começou logo ali mesmo, dentro da delegacia. Infelizmente, na maioria das vezes, quando uma mulher desaparece, principalmente, é dito que a mulher simplesmente fugiu com outro homem. E foi exatamente isso que a família da Marla ouviu. Que ela simplesmente teria se cansado e fugido com uma outra pessoa, com um homem, para começar a vida em um outro lugar. Mas quem conhecia a Marla de verdade, sabia que ela nunca faria isso. Ela amava muito os filhos, ela cuidava dos pais, ela era uma pessoa que se empenhava muito em querer estar presente na vida de quem ela amava. Então, eles sabiam que, de jeito nenhum, a Marla simplesmente sairia e abandonaria tudo para trás, principalmente os filhos e os pais, para viver uma outra vida com outro homem. Camila Lages é o nome de uma das filhas da Marla. E, segundo ela, as investigações e as buscas pela mãe realmente nunca foram feitas. Essa parte de busca e saber o que realmente tinha acontecido foi feita somente por amigos e familiares que se empenharam em tentar localizá-la. Na tentativa de chamar a atenção para o caso, os amigos e familiares fizeram uma passeata na Praça da Matriz e uma intervenção na Raposo Tavares. Ambos os casos chegaram a ser televisionados em alguns locais, alguns programas de televisão. Porém, o caso não surtiu muito efeito e nenhuma pista nova ou testemunha se manifestou. A única investigação que nós podemos dizer que realmente foi feita foi a partir de um jornal local chamado Cotia e Cia. Eles, na tentativa de tentar entender o que aconteceu com a Marla, começaram uma investigação para saber o que ocorreu com ela nos dias anteriores do seu desaparecimento. E foi assim que eles descobriram algumas coisas que nos dão teorias do que pode ter acontecido com ela. A primeira teoria é que o desaparecimento da Marla ocorreu no dia 13 de setembro de 2001, apenas dois dias depois do atentado às Torres Gêmeas que aconteceu nos Estados Unidos. Segundo amigos e familiares, nesse dia exato, na hora que aconteceu e que foi televisionado por mundo inteiro, a Marla estava dando aula, ela estava na escola e quando ela viu, ela teria chorado muito, ela teria ficado muito emocionada. Ela ficou visivelmente abalada. Eles acreditam que esses sentimentos que vieram à tona após ela ver o atentado na televisão, possa ter aflorado os sentimentos que estavam guardados dentro dela há muito tempo. Desde que, há cinco anos, ela perdeu o seu marido em um acidente de trânsito de maneira violenta, ficando viúva, como eu contei para vocês. Ela, então, com esses sentimentos novos, teria ficado muito abalada e talvez tivesse tido um surto psicótico, um surto psicológico, perdido a memória de alguma maneira, saído andando pelas ruas e estar perdida, sem saber quem ela é, como voltar para casa e, por isso, ela não teria retornado. A segunda teoria é que o jornal descobriu que, na mesma semana que ela desapareceu, um homem havia ido na escola que ela trabalhava e procurado pela professora Gadelha. Isso, para a família, foi um sinal de alerta, porque ninguém procurava pelo nome dela como Gadelha, e sim como Marla mesmo, como ela era conhecida. Chegou a ser feito um retrato falado desse homem, chegou a ser divulgado, mas não teve um empenho para poder identificá-lo, saber quem ele era e o que ele queria. Então, há a possibilidade de que algo tenha sido feito contra a Marla por essa pessoa. Porém, ele até o momento não foi identificado. Nos anos seguintes, a busca literalmente foi feita só pela família. No ano de 2014, o inquérito do desaparecimento da Marla foi arquivado. Ou seja, já não tinha feito uma investigação, mas agora já estava arquivado de vez. Por falta de pistas e testemunhas, lógico. No ano de 2019, a família percebeu que todas as informações da Marla haviam desaparecido misteriosamente da internet. Ou seja, todas as reportagens que haviam sido feitas, desde o seu desaparecimento, que apareceram em jornais, até as fotos da Marla haviam sido apagadas. A família percebeu isso porque, mesmo depois de tantos anos, eles ainda continuavam a buscar por informações novas através da internet. Eles colocavam ali o nome dela para saber se alguém tinha visto ela em algum lugar. Mas ela simplesmente foi excluída da internet. A partir de 2021, o inquérito de investigação do desaparecimento da Marla sumiu misteriosamente e nunca mais foi encontrado. A partir desse mesmo ano, a Camila começou, então, um movimento para que todas as informações da mãe voltassem à tona e para que ninguém esquecesse ela. O intuito era trazer todas as informações, mesmo as que haviam sido perdidas, colocar na internet para que todo mundo lembrasse da mãe dela e, quem sabe, olhando para as fotos ou alguma coisa, alguém conseguisse identificá-la. Lembra que eu falei para vocês que, quando a Marla desapareceu, eles também notaram que a bolsa com seus documentos pessoais, cartões, talões de cheque, celular, também foram levados. A família rastreou durante todos esses anos e não houve nenhum tipo de movimentação bancária. Nenhum talão de cheque foi usado, cartão também não foi passado e, ao que tudo indica, também o celular nunca foi usado. Os documentos pessoais nunca foram encontrados. Literalmente, era como se a Marla tivesse desaparecido do ar. Ao longo de todos esses anos, a família ainda recebeu, de vez em quando, algumas pistas, alguns relatos de avistamento da Marla. Porém, a maioria deles eram pistas falsas ou trotes. O que, para mim, particularmente, uma pessoa que passa trote, uma pessoa que já está numa situação de um familiar desaparecido, é uma pessoa que não tem coração. Então, até hoje, o caso da Marla, mesmo depois de 22 anos, ainda continua em aberto. Inclusive, foi feita uma progressão de idade através das fotos que tinham, que é uma imagem de como a Marla estaria hoje, depois de 22 anos, já com 65 anos de idade. E essa progressão de idade foi feita pelo Instituto de Artes do THVP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Como eu disse para vocês, o intuito nosso é levar essas informações e essas imagens para o máximo de pessoas que nós conseguimos. Porque alguém pode ver essa foto, essa progressão de idade da Marla, e talvez identificá-la em algum lugar. Ela pode simplesmente ser uma paciente que está sem memória ou com o hospital, estar em algum abrigo, em alguma igreja, em algum lugar. E a pessoa, vendo essas imagens e vendo essas informações, pode acabar ajudando a solucionar um caso graças à sua ajuda. Então, se você viu a Marla Gadelha em algum lugar, tem alguma pista, ou é uma testemunha sobre esse caso, você pode ligar para 181 ou 190. Você não precisa se identificar. Você pode dar a sua pista e o seu testemunho de maneira anônima. E mesmo que ela seja pequenininha, pode ser o suficiente para que esse caso seja solucionado. E assim, a gente ajuda a família que está há tantos anos ainda com esperança em encontrá-la. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse para vocês, a Marla é um desaparecimento muito misterioso, porque ela foi vista no período da manhã. Ela estava bem. Ela falou com a mãe dela. Ela fez com que estivesse saindo da casa dos pais, ali na chácara. Porém, nunca mais ela foi vista. Ela não foi encontrada, o caso ainda está em aberto. E por isso que eu peço para que você compartilhe essas informações, como eu já disse. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Porque a gente pretende trazer mais casos desse jeito que a gente trouxe aqui, narrado para vocês. Então, eu vou pedir para vocês deixarem aqui no comentário se vocês gostaram desse novo tipo de vídeo que nós estamos trazendo aqui para você no canal. E se forem comentar também alguma coisa com relação ao caso, por favor, que seja de maneira respeitosa, carinhosa. O intuito aqui não é julgar o que fez a pessoa desaparecer, o que deixou de acontecer. O intuito aqui é tentar ajudar as famílias sem julgamento, tá bom? Se você assistiu até aqui, um beijo no coração de cada um de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!